Jornal da Cidade, oferecimento colégio e pré-vestibular Losango, sistema de ensino Bernoulli e Glaucia Patente Spa e Micropigmentação. Você em evidência, em Lavras 3821-6447. Oi, essa é a edição de 3 de julho do Jornal da Cidade. Hoje a gente fala dos 10 anos do coral das meninas cantoras de Lavras. No fim da semana tem o lançamento de um DVD comemorativo. Hoje também tem o show de prêmios que vai acontecer na festa de Santana, lá na Igreja Matriz. E eu ainda trago a previsão do tempo para essa quarta-feira. O coral das meninas cantoras de Lavras está completando 10 anos. O projeto já levou o nome da cidade para vários lugares dentro e fora do Brasil. Agora a data vai ser comemorada com o lançamento de um DVD. O concerto de gala foi gravado aqui em Lavras durante a comemoração dos 10 anos do grupo. Além da atual formação, o DVD tem ainda as antigas meninas que já deixaram o projeto e também vários convidados. As ex-meninas cantoras tivemos a participação do Binho Seba, do Ivan Segal, do João Benedicte, do Tenor Augusto Pereira Filho, da Elisabeth Mendonça, do Heitor Evangelista. E no final nós fizemos o aleluia, o grande aleluia de Rêndel, né? E além dessa turma da pesada, convidamos também o coral da Voz do Campos da Universidade, né? Da Ufla e sob a regência do querido amigo Daniel. E mais um coral que veio de Carmo da Cachoeira, da comunidade Figueira, lá do pessoal do Trigueirinho. O lançamento será nesta sexta-feira, dia 6, na Casa da Cultura, que fica no centro de Lavras, a partir das 7 horas da noite. As meninas cantoras vão fazer uma sessão de autógrafos. Depois, os DVDs serão vendidos. Nós gostaríamos, né, de fazer a doação desse DVD, mas como está muito difícil, o DVD acabou ficando um pouquinho caro. Então nós estamos vendendo a 30 reais, apenas 30 reais, porque realmente é um material de primeira. Quem comprar vai poder observar isso, sabe? E devagarinho, nesses 10 anos, porque nós não tínhamos, na época, foi tirado várias fotos, mas tudo é dentro do tempo certo, sabe? Então as pessoas certas vão aparecendo, os profissionais certos vão aparecendo. Então hoje, realmente, nós estamos assim com um material muito bonito, muito bom mesmo. Agora em julho vai ser comemorado aqui em Lavras o dia de Santana, que é a padroeira da cidade. A programação na Igreja Matriz já começou e tem várias atividades, viu? Uma delas é o show de prêmios, que está marcado para o próximo dia 21. O sorteio vai acontecer lá no mercado municipal e os bilhetes já estão sendo vendidos por 10 reais na Secretaria da Igreja Matriz. Entre os prêmios, tem 1.500 reais em dinheiro, um aparelho de TV e também um celular. Agora a gente fala da previsão do tempo. A quarta-feira aqui em Lavras deve ser de sol e clima seco. A temperatura varia entre a mínima de 13 graus e a máxima de 26. Não deve chover nessa quarta, ventos em 11 km por hora e a umidade do ar vai para 44%. Se você quer ver alguma matéria aqui no Jornal da Cidade, manda a sua sugestão para cá. Pode ser pelo WhatsApp, o número está aí na tela, ou pelas redes sociais. É só procurar o perfil do lavras.tv. Tchau e até amanhã. Tchau. Tchau. Tchau.